Oi meninas, tudo bem? Bom, vamos para mais um Get Wear With Me E esse de hoje é especial look do dia Vou começar com o primer Esse da Felicita Lux Espalho por todo o rosto com a mão mesmo Em seguida eu venho com o Baby Cream Esse é da L'Oreal Espalho por todo o rosto também com as mãos Essa palhetinha de corretivo Vou usar essa cor que eu já mostrei em vídeo Pra vocês no vídeo de maquiagem Tá? Passo nas minhas olheiras Em cima do olho que é meio roxo E algumas manchinhas Pincel de pó e um pó Esse meu é da Jasmine, já mostrei também Em outros vídeos de maquiagem para vocês E passo em todo o rosto Pra tirar aquele brilho Da base que a base deixa, sabe? Bronzer Em seguida O blush, esse é da Max Love Tá? Agora a gente vai para o olho Eu vou separar aqui meu cabelo Pra minha tuta e minha tonagem não atrapalhar E vamos começar É, eu vou usar esse Ele é um Jumbo da Tango Há muito tempo que eu tenho ele Pra fixar a sombra que eu irei aplicar por cima Espalho com os dedos Tá? E venho com uma sombra Beige Passo No canto do olho Até metade Dos dois olhos Sombra marrom escura Eu vou marcar meu côncavo Com o mesmo pincel Delineador Delineador Somente na parte de cima Do meu olho E eu vou puxar gatinho Tá? Máscara de cílios Batom Maquiagem finalizada Agora a gente vai para o cabelo Vou colocar ele todo para trás E prender bem no alto Só que eu não vou prender em cima Né? Reto Eu vou prender pra uma lateral Vou escolher um dos lados Pra colocá-lo Um pouco mais pra lateral Não deixar ele reto Como meu cabelo é curto Sobrou cabelinhos Então eu prendo com grão Solto alguns fiozinhos Perto da minha orelha A peça escolhida hoje É um vestido da loja Choice Deixarei o link Na descrição do vídeo Pra vocês encontrarem Ele é muito lindo Tá? Eu podia fazer uma pegada Mais mulherão Mais romântica Mas eu fiz uma coisa mais Sei lá Descolada Então ficou assim Eu espero mesmo Que vocês gostem Desse tipo de vídeo Se vocês gostarem Comentem Que eu vou tentar gravar mais Assim pra vocês E as fotos vocês vão conferir No final desse vídeo Tá bom? Eu espero que vocês gostem Beijos, beijos, beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL